Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Então, é o seguinte, olha, eu já vim mostrar para vocês, eu até fiz um post aqui no YouTube, olha, dessas garrafas aqui, olha, que são umas capas de garrafa. Essas aqui, olha, gente, são de tricô, olha como elas são embaixo, ó. Na verdade, é um círculo, né? Eu faço um trabalho na circular, puxo aqui, é o fundo, e aqui ainda, olha, eu fiz um acabamento em crochê e virei, tá vendo? Ó, tem duas corzinhas aqui, e eu peguei e virei e pendurei essa estrelinha aqui. Óbvio, essa estrelinha com esse pompom. Por quê? Porque eu tô pensando numa decoração de Natal, mas obviamente que você pode tirar a estrela, deixar só o pompom e tal, que fica bem bonitinho. Isso aqui é uma garrafa, acho que é de vodka, sei lá, eu não bebo, então não sei. Eu só achei bonitinha porque ela combinou, o rótulo combinou com o trabalho que eu fiz. Aí, aqui, olha, tem uma outra que eu fiz, tá vendo? Em tricô também. E aí, eu só coloquei esse pelinho, né? E virei, e ela ficou uma, como se fosse uma gola, né? Uma coisa assim, ficou também bem bonita. Então, o que que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte? Existem várias capas que são feitas de crochê, tá vendo? Essa aqui é de crochê, e o fundo dela é feito de crochê normal, tá vendo? Ela tem um fundinho, olha, quando você pega ela, ela tem um fundinho assim, olha, de lado, ó. Ela tem esse fundinho. Então, precisa fazer esse fundinho, e esse tipo de fio é um fio que sustenta uma garrafa pesada. Por isso que eu coloquei essa alça aqui de couro. Então, isso aqui é uma embalagem e também carrega a garrafa de vinho, tá? Essas aqui de tricô, elas não suportam porque elas esticam. Fica muito feio porque fica tudo esticado. Eu vou pegar aqui uma outra capa aqui pra mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é a diferença dela. Pra essa, é que, ó, essa aqui é de tricô. Eu só fechei aqui, né? E essa aqui não, é de crochê, tá? Então, ela fica desse jeito. Deixa eu ver se a luz, aumentando a luz fica melhor. Ela fica desse jeito porque a gente faz o fundo. Nesse caso aqui, a gente não faz. Qual é a vantagem de fazer desse jeito aqui? É porque isso aqui serve em qualquer garrafa. Você não precisa saber medir o fundo dela pra você poder fazer o trabalho. Deixa eu tirar aqui, peraí. Aqui tá justinho. Pronto. Ó, aqui você não precisa medir o fundo dela simplesmente pra vesti-la. Ela cabe em qualquer garrafa, nas mais largas, nas mais magras, tá vendo? Já esse aqui não. Esse aqui, ó, você já tem que medir. Vamos ver se essa daqui serve? Vou mostrar pra vocês como que é. Por que que eu estou segurando uma agulha? Não sei. Ó, essa daqui, ó. Opa, já virei a câmera sem querer. Peraí. Deixa eu desvirar aqui. Desculpe aí, gente, o mau jeito. Ó, essa daqui serviu, olha, certinho aqui embaixo, tá vendo? E ainda, ó, é uma alça. Então, você segura aqui, ó. Você pode segurar ela por aqui, dar de presente. Homem, né, que gosta bastante de carregar vinho pro restaurante e tudo, né? Só que é um tipo de uma corda que já vinha dessa cor mesclada, assim, ela pra parecer uma cesta. E aqui, olha, eu não amarro só costurando com isso daqui, não, tá? Aqui dentro, eu pus uma braçadeira, assim, ó. Vou mostrar aqui o que que é, pra vocês entenderem, que eu chamo de enforca gato, mas tem gente que não conhece. É isso aqui, ó. Coloquei isso daqui pra prender bem a alça, tá vendo? E depois eu disfarcei com isso daqui em cima, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui dentro, ó. Porque senão, isso aqui, capaz de não... Eu tenho medo, sabe? De soltar e a garrafa cair. Socorro, né? Então, eu não fiz desse jeito. Aí, eu pensei aqui em como que eu ia ensinar pra vocês. Porque como o tricô não é uma coisa que todo mundo faz, eu falei, bom, vamos ensinar ela fazendo de crochê, fazendo essas capas bonitas, assim, que podem ser, olha que bonita, que pode ser de Natal ou não, a gente ensina elas de crochê também. E eu vou até mostrar uma que eu já fiz, porque assim, é uma coisa que cabe em qualquer garrafa. Se você for vender ou se você for fazer pras suas garrafas, você não fica muito preocupado. Você só tem que ver, logicamente, né? Ó, como fica bonita. Você tem que, logicamente, ver qual que é o tamanho dela, né? Porque você também não vai fazer uma coisa aqui. Não vai dar o tamanho certinho. Ó, essa daqui foi a de crochê que eu fiz. Tá vendo? Fiz ela exatamente como as outras, ó, só que ela é de crochê, ó. Eu usei um fio grosso e eu fiz ela assim mais folgadinha, tá? Essa aqui, essa garrafa tá vazia, mas eu vou colocar na garrafa cheia pra ver como ficou. Olha como eu fiz aqui atrás. Eu simplesmente costurei aqui, ó. Puxei todos e costurei. Então, ela não precisa ter um fundo de um tamanho determinado. E eu também não fiz o crochê, na verdade, eu não comecei por aqui e fui subindo, tá? Eu comecei ele como se fosse um retângulo e costurei ele aqui. Aqui, o que você pode fazer é, ou você joga uma coisa bonita assim, uma estrela. Você pode pôr botões, que fica super bonito. Deixa eu pegar aqui, ó. Você pode botar botões, que fica super legal. Olha, botões grandes ou botões pequenos, ó. Você pode pôr bem aqui no meio, ó. Um aqui, outro aqui. Aí, você faz assim. Você não precisa costurar diretamente na garrafa. Se você quiser, você só passa o fio aqui mais fino e depois você cola aqui. Ou você pode costurar também, porque se a pessoa não gostar, você pode tirar, que também fica bem legal, fica bem bonito, tá? Deixa eu tirar eles daqui, pra não perder. Eu vou mostrar pra vocês ele. Deixa eu tirar ele daqui dessa garrafa. Olha aí, aqui. Vou te mostrar. Vou mostrar aqui. Ele, nessa garrafa aqui, mais cheia. Essa garrafa aqui é mais comprida. Ela é mais comprida, mas ela tá vazia, né? Então, a garrafa vazia. Eu tenho várias garrafas vazias aqui, que eu peço pros consumidores da família me darem, pra eu poder vestir as capas nas garrafas. Olha, como ela fica boa na garrafa grande, na pequena. Olha, fica super legal. Se você quiser, você pode fazer uma coisinha de pele, uma golinha de pele aqui, ou não. Eu vou ensinar a fazer numa garrafinha pequenininha de champanhe, ó. Uma chandonzinha pequena, pra gente poder fazer, concluir num vídeo só, e não ficar um vídeo, assim, muito longo. Mas olha como ela fica bonita. Super bonita, né? Pra dar de presente. Eu acho uma graça. Ou até pra você fazer decoração na mesa da sua casa. Época de Natal, você vai lá e faz a decoração das mesas, assim. Acho que fica muito bonito. Não dá pra carregar, tá? Porque vai escorregar, ó, tá vendo? Mas é pra enfeitar, que eu acho que fica bem bonito. Essa aqui eu não fiz justíssima, justíssima, justíssima. Você vê que as de tricô, elas são mais justas. E no próximo vídeo, gente, eu vou ensinar vocês a fazer essas botas, tá? São umas botas pra você colocar na sua lareira, tá? São super bonitas. Um ponto também bem fácil. Esse ponto aqui, essa lã é um pouco mole, tá? Porque essa lã aqui é uma lã de carneiro, e ela ficou um pouco mole. Então, eu vou fazendo uma lã um pouco mais dura. Essa aqui, ó, como já ficou mais durinha, tá vendo? Já ficou bem mais dura, ó. Até coloquei um ursinho aqui dentro, fiz ela maior zona, tal. Porque ela pode ser, inclusive, um enfeite pra sua porta. Você não precisa necessariamente colocar a sua guirlanda na porta, olha. Você pode pôr perfeitamente, olha, uma botinha dessas. Deixa eu tirar aqui as garrafas daqui. Eu tenho um pouco espaço aqui. Vou mostrar pra vocês ela de longe. Olha aqui, ó. Você pode fazer ela perfeitamente pra você botar na sua porta. Você não precisa necessariamente usar ela só como pendurada na lareira. A não ser que você tenha, né? Uma lareira grande, ou que você queira pendurar na sua árvore. Aqui, olha, não tem mistério nenhum, tá? Foi uma fita presa aqui, assim, que eu colei esses enfeitinhos, tá? Ó, não foi feito nenhum laço especial, nem nada, nem nada muito difícil, tá? E o ursinho também, ele entra e sai. Ele não tá aqui preso. E aqui, eu fiz essa alça aqui, que eu posso ensinar vocês também a fazer, tá? Essas vão ser as duas próximas aulas que eu vou dar pra vocês, tá bom? Eu vou me organizar aqui e no próximo vídeo a gente já dá início, tá bom? Obrigado!